A história se enganou A história se enganou Cristo nasceu na Bahia, meu bem Cristo sempre hei de crer Bahia é terra santa também Bahia no santo há de ser Bahia é terra santa também Bahia no santo há de ser Bahia tem patapá, Bahia tem carolô Queque e arroz de alçá Tareja, magia e cajou Bahia tem patapá, Bahia tem carolô Queque e arroz de alçá Tareja, magia e cajou Dizem que Cristo nasceu em Belém A história se enganou Dizem que Cristo nasceu em Belém A história se enganou Cristo nasceu na Bahia, meu bem E o Bahia no frio A Bahia tem patapá A Bahia tem carolô Queque e arroz de alçá Tareja, magia e cajou A Bahia tem patapá A Bahia tem carolô Queque e arroz de alçá Tareja, magia e cajou Dizem que Cristo nasceu em Belém A Bahia tem patapá Queque e arroz de alçá Tareja, magia e cajou Um bom 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 velo